É um pássaro? É um avião? É um foguete? É um palhaço voante-se? Vai até a véia, crioulo! O voar não é difícil, difícil é brecar. Vida de super-homem não é mole. Você enfrenta 24 horas de pega-bandido. Levanta a bandida, pega marginal. Depois sobe, sobe com o helicóptero, desce com o helicóptero. Foge da criptanita. Pois tem que sublinhar, tomar, trazer o navio pro asfalto. Fura o chão, feito minhoca. Quero me contratar pro metrô já, como é que vai ficar? Vou ser operado. Afinal de contas eu sou um príncipe, vindo do outro planeta. Os caras chegam, se é super-homem é não, tá tu. Tá tu, é a véia. Tava rolando lá em riba, me chamam de tudo, menos de super-homem. Desvalorizado. Chega meu filme no Brasil, pensar que foi um sucesso. Não foi, por causa da avacalhação. Dá negado. E eu tenho que me disfarçar. O duro é se disfarçar. O Ia Maravilha dá uma rodadinha. Shhh. Aí fica toda beleza. Os homens do quadrinho deviam ter me dado uma colher de chá também. Pra mim não sair assim, avacalhado pela rua. Batman e Robin. O Batman sim. O Batman tem uma caverna. Chega lá, desce com o Robin. A Liz, eu preciso falar até com o Bruce Wayne, sabe? Que tá tendo umas fofoca aí. Diz que ele tá passando maquiagem. Diz que ele e o Robin tem até um lance. Não sei do que se trata. Eu preciso falar com o Bruce. Meu colega de quadrinho. Não vou deixar passar, sim. Porque se fala dum, começa a irradiar pra todo mundo. Se o perônimo usa aquela capinha azul. Eu já vi xiste. Já vi xiste a esse respeito. Pronto. Agora eu estou disfarçado. Ninguém vai saber quem eu sou. Irreconhecível. Oi, super-homem, tudo bem, super-homem? Tô sacada pra você. O que você falou? Super-homem? Super-homem o quê, baixinho? É, vou lá e aparece. Ô, pouca sombra. Super-homem. Ô, Sputnik. É o super-homem. É uma arara cheia de mer. Arara é a tua mãe, crioulo. Conca quinta é. É o que você é. Tá despeitado que não há voa. É urubu e não há voa. Boa, super-homem. Boa, super-homem. Oi, super-homem. Oi, super-homem. Oi, super-homem. O que você está fazendo aí no lugar do claque quente? Em que posso ser útil, senhorita? Talvez só possa me ajudar. Invadiu um sujeito em minha casa e não quer sair de lá de jeito nenhum. É um trabalho para o super-homem. É aqui. É aqui. É. Deixa comigo. Deixa comigo. Tudo bem, Rook? Tudo bem, Rook? Rook? Gente fina. Mas você não vai fazer nada? Eu estou esperando ele desinchar para eu poder encarar. Não. Não. Obrigado. Trê- bleach.